Olá pessoal, eu sou o Nilton Santos e eu sou o Nilton Cunha. Nós somos os apresentadores do Paineira Show de Calouros, que começa nesse sábado, dia 30, às 14 horas, na Praça da Paineira. Você é o nosso convidado. Compareça e traga toda a sua família para este evento. Haverá também feira de artesanato e praça de alimentação do Comércio Solidário. 50 calouros inscritos e confirmados. 10 calouros já estarão se apresentando neste sábado, dia 30. Serão 6 edições, 5 eliminatórias e uma final. Os dois melhores de cada edição serão classificados para a grande final. Será uma grande festa com sorteio de brindes ao público e você não pode ficar fora dessa. E aos calouros, boa sorte! Traga a sua torcida! Então, até sábado, dia 30, às 14 horas, na Praça da Paineira, no centro de Mauá. Apoio cultural! Rede Nevada de supermercados, gravadora Águia Music, Gubi Som e instrumentos musicais e acessórios, lojas Mi Amor, rede Lourencine de supermercados, Mauá Tecidos, cartão de todos e canal NBS. Realização, a Ecomac, a Associação Ecológica, quartas culturais, cultura de portas abertas e Prefeitura Municipal de Mauá. Gestão, um novo tempo!